E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, certinho, tranquilo. Vamos lá para mais uma questãozinha do Enem. Vamos resolver essa questão que é uma questão bem tranquila, bem fácil. Eu tenho certeza que você vai olhar na resolução e vai conseguir falar poxa, cara, se eu errei, eu não posso mais errar esse tipo de questão. Porque é uma questão que é fácil no sentido de é tranquila de resolver. E, cara, se é uma questão fácil, ela tem um peso enorme no Enem. Você não deve errar as questões fáceis nunca, entendeu? Então, vem comigo que é interessante aí, porque a gente vai tirando dúvidas sobre isso, tá, galera? É, galera, eu já peço de antemão, se puder, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui eu estou botando vídeo praticamente todo dia. Às vezes, vários vídeos, poxa, no mesmo dia. Então, poxa, tem muita coisa aqui que eu estou colocando de interessante. Eu falo de prom, uniciso, fiéis, exercícios de vestibulares, resumos de aula, a própria matéria, a aula em si. Falo também sobre notícias relacionadas à biologia, vagas que são, assim, ociosas, vagas que não precisam de Enem. Então, cara, muita coisa legal tem no canal. O canal está bem completo. Então, eu já peço, dá esse like, se inscreve aqui, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Beleza? Então, vem aqui, vamos lá para a questão. Vem aqui, estamos falando... Vai, meu filho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? É isso aí. Ah, moleque, o Enem de 2021. É isso aí, pessoal. Então, estamos falando do Enem de 2021. Segue lá meu Instagram também, o bio.local, né? Então, lá também eu estou sempre postando coisas, vídeos e tudo mais. Também informações sobre os vídeos que eu estou lançando, né? Então, pô, acho que não vale a pena vocês darem uma seguida lá. Que qualquer coisa, você pode tirar dúvida comigo lá também. Pode comentar aqui também. Comenta depois o que você acha nessa questão. Se foi fácil, difícil, se tem alguma dúvida. Está vendo esse link aqui em cima? Vou deixar na descrição também. É do Milkshake do Biolução, é isso aí. Lá, o que você encontra? Essa página que você está vendo. E lá tem o meu canal, além do meu canal, né? Você está vendo aí que tem exercícios. Olha só. Mais de 4 mil exercícios de biologia. Tudo com gabarito comentado. Para você saber, não ter dúvidas em relação à matéria. Então, tudo dividido por temas. Estão aí alguns temas, né? Então, bioquímica, por exemplo. Tem água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas e por aí vai. A gente tem divisão celular. Ah, que, poxa, tem meitose, meiose. Citologia, que eu falo de organelas, transporte de membrana e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa legal aí para vocês. Eu acho que vale a pena. Baixa lá que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito nos seus estudos, tá? E se você prefere também que, além dos exercícios, você tenha um material didático, eu tenho um combo para você. Um combo com o material didático, mais exercícios. Lá tem muita coisa que você consegue estudar de maneira objetiva. Lembrando que o meu compromisso aqui com vocês não é dar textão para vocês, poxa, ficarem lendo, perdendo tempo lendo muita coisa. É ser forma objetiva. O tempo, ele está sempre contra a gente. Então, ali tem um estudo de forma objetiva do que você precisa. Curiosidades, imagens também, no material didático. Fora os exercícios, que eu boto de Enem e de outros vestibulares também, entendeu? Mais de 4 mil, né, galera? Pô, exercício pra caramba. Deu um trabalhão comentar todos os exercícios, mas, cara, é tudo isso para vocês. Beleza? E vamos lá. Vamos para a questão, pessoal. A questão é a 95 da Prova Azul, 97 da Cinza, 129 da Amarela e 104 da Rosa. Vem comigo. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão de suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. Então, olha só, galera, ela fala de organoclorado, fala de uma substância tóxica persistente no meio ambiente. Então, você já, né, pelo menos eu, com o meu olhar de biólogo, eu já penso assim, pô, isso daqui vai falar de magnificação trófica. Já teve, inclusive, uma questão aqui que eu resolvi de magnificação trófica, né? Então, é o quê? É um composto não biodegradável, um composto que tende a acumular ao longo da cadeia, entendeu? Só que ele está falando, ele pega um tema que é dentro da biologia e coloca a relação à química, em relação ao tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida, pessoal? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que esse composto, ele chegue à metade, entendeu? Meia-vida. Então, pô, se ele tinha, sei lá, 100 gramas nesse tempo de meia-vida, ele vai chegar a 50 gramas, na metade, entendeu? Olha lá, a massa do pesticida, no decorrer de 35 anos, será mais próxima de... E aí, galera, é só você fazer cálculo. Por quê? Se ele tem 500 gramas em 5 anos, ele vai ter quanto? Quanto? Ó, pensa, 5 anos é o tempo de meia-vida. Então, em 5 anos, ele vai reduzir à metade, é isso, 250 gramas. Então, é basicamente isso, só que ele quer no decorrer de 35 anos. Então, vamos lá, é só você fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos lá, cadê, cadê? Aqui, ó. 5 anos, 500 gramas dividido por 2, 250 gramas. Agora, eu vou pegar 250 gramas mais 5 anos. Então, eu vou ter um total de 10 anos. 250 dividido por 2, 125 gramas. Agora, mais 5 anos, que ele quer chegar até 35, né? Então, 15 anos, 125 dividido por 2, 62,5. Ah, 62,5 agora, para chegar a 20 anos, ou seja, adicionar mais 5, que é o tempo de meia-vida, 62,5 dividido por 2, 31,25. Ele quer chegar a 35, vamos lá. Estamos no 25 agora, 25. Adicionei mais 5 anos de meia-vida, 31,25 dividido por 2, 15,62. Tudo bem, eu já deixei o cálculo aí, né? Isso vai dar um trabalhinho você fazer o cálculo e tudo mais, mas é basicamente isso que você tem que fazer. Ir dividindo por 2 a cada 5 anos. Aí, 15,62. 30 anos, ou seja, adicionei mais 5 anos de meia-vida, 15,62 dividido por 2, 7,81. E, por fim, adicionei mais 35 anos, que dá 7,81 dividido por 2, 3,9 gramas. Cara, essa é uma maneira, obviamente, é uma maneira mais complexa até de você resolver, porque você tem que ficar dividindo por 2 o tempo todo, entendeu? Mas, olha só, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Você tem 7 meia-vidas acontecendo num período de 35 anos, entendeu? Então, você que domina um pouquinho mais na matemática, você já sabe até o que fazer. Não domina? Vai dividindo por 2, não tem jeito. É uma questão fácil, não é difícil. Ela pode te levar a ter um certo trabalho, mas ela não é uma questão difícil. Então, 35 anos, eu tenho o quê? Um total de 3,9 gramas. É basicamente isso. Você já resolveu a questão. Por quê? Olha lá, a massa do pesticida, no decorrer de 35 anos, é mais próxima de 3,9 gramas. E aí, você matou a questão. Simples assim. Ou você vai fazendo essa divisão, ou você envolve as questões matemáticas aí, que aí você resolve até num tempo muito mais razoável. Mas, de qualquer forma, está aí. Não é difícil. É uma questão fácil que você tem que acertar. Esse tipo de questão você não pode errar, pessoal. Questões difíceis? Beleza. Você errou, mas mó galera também errou. Mas questão fácil. Se você errou, má galera acertou. Má galera ganhou ponto em você, não. Entendeu? É mais ou menos isso, tá? Então, não esquece, pessoal. Dá esse like. Comenta aqui o que você achou da resolução. Uma resolução básica, mais eficiente. Comenta se você achou difícil, você não achou fácil. Você pode discordar de mim, não tem nenhum problema. Então, comenta aqui o que você achou da questão. Não esquece de compartilhar essa informação com os amigos e se inscrever no canal. Também não esquece de ativar o sininho, porque você vai ter aí as notícias sempre chegando em tempo real. Beleza, galera? Para você, é só assistir o vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Tranquilo? Pessoal, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo, uma boa semana. E fui, valeu!